Música Aí o revezamento Torcida aqui em peso realmente A gente acompanha os Jogos Escolares Maranhenses aqui A gente vê ali, olha só a comemoração aqui Então é isso, uma grande mobilização Aqui a gente acompanha o salto em distância, olha só A gente vai se aproximando aqui já da outra Que é a pista de atletismo E o espaço multifuncional aqui da Colégio Militar 2 de Julho E aqui a gente vai acompanhar agora E algumas provas que estão sendo realizadas Salto em distância Na segunda volta ela pode ter puxado E aqui a gente vai acompanhar agora E aí Tchau, 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 tchau Tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau